O TRIP Capacitivo, lembrando que nem sempre, tá, pra essa questão aqui, nem sempre a gente vai ter o TRIP Capacitivo. Algumas concessionárias, elas não pedem TRIP, mas pedem sistemas com banco de baterias, tá, que eu acho que é o caso da Light. Mas qual que é o grande objetivo dele aí? Acionar a bobina de abertura do disjuntor. Perfeito, tem uma fonte auxiliar, uma fonte capacitiva, pra em um pulso fazer o acionamento da bobina de abertura do disjuntor. É muito importante que tenha um dispositivo de teste, o botão de teste ele tá lá justamente pra gente ver se ele está carregando ou não, né. Antes de apertar a chave, o circuito alimenta os capacitores, a ponte retificadora que alimenta os capacitores. Quando a gente aperta o botão, ela desvia pro LED os capacitores pra ver se eles estão carregados, então por isso a importância daquele botão lá, tá certo? Então basicamente é isso mesmo, o TRIP capacitiva é uma redundância de fonte de armazenamento auxiliar, pois a gente já tem o NoBreak, né, que tem por finalidade de acionar a bobina de abertura dos disjuntores de média tensão instalados. Esse equipamento armazena energia através de capacitores internos, né, que são descarregados sobre a bobina de abertura do disjuntor. Quando algum contato de TRIP, por exemplo, fecha. Esse contato é muito importante, a gente pode ter vários contatos em paralelo, a gente pode ter um contato que veio, por exemplo, monitoramento de temperatura do transformador, do relé de gás do transformador, de uma chave seccionadora do campo com microswitch. Todos esses contatos podem estar paralelo acionando esse circuito, a linha de TRIP que a gente chama. Onde vai estar inserindo normalmente uma fonte, né, que vai alimentar a bobina de abertura, no caso das substações de média tensão, a sua grande maioria, o TRIP capacitivo. Perfeito? TRIP